Uou! Aí sim, garupa! Olha aí, ó! Garupa! Oh! Garupa! Vamos lá! Nossa, o mar inteiro é nosso, cara! Vixe, a gente é o rei dos mares, o rei dos sete mares! Salve, salve, galera! Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje a gente vai jogar o Game Man-Eater! O game que eu tô esperando há muito tempo, galera! Um open world onde a gente controla um tubarão! É, tubarão! Vamos lá, vamos ver como é que é! Espero que vocês gostem do jogo, galera! Olha o bichão aqui, ó! Vai empinar a pipa perto da praia, vai! Espero que vocês gostem do jogo, espero que vocês gostem do vídeo! Galera, assiste o vídeo até o final! E bora jogar! Opa! Tá em português! Eita, lasqueira! Scalepeat? A voz dele! Cara, o cara é forte, hein? Tem uma ideia muito errada do tubarão. O cientista diz que a gente tem que coexistir. Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão? O tubarão só quer uma coisa... Que legal, dublagem! Te comer e cagar você depois. Eu considero... Isso que eu faço uma honra sagrada. E se eu pudesse, eu matava mil. Sou um cabra homem, mas não dá tempo, não. O tubarão tem um arpão enferrujado e espetado no flanco esquerdo. Sai da minha frente! Eu tô de paz! Que engraçado! Que tradução engraçada! Aí, a gente é o tubarão. É nós mesmo que tem o arpão. Este é um cabeça chata fêmea adulto. Rápida, feroz e armada literalmente até os dentes, ela tem pouco a temer aqui no golfe. A maravilha muscular se move com confiança por seu mundo aquático. Vamos lá, a gente mora no lixo. Tá bom, beleza, tá tranquilo. Vamos lá, morder. Morder repetidamente, consome. Consumo três presas. Cadê as presas? Vamos lá, vamos para o outro lado aqui, para a gente ver onde está essa presa aí. Peixe papagaio e peixe tiringa. Tá bom, vamos lá. Ó, daqui os bichos. Esse jogo aqui ele lembra muito de aus, galera. Nossa senhora, velho. Garupa! Caraca, o bicho é insano, galera. O bicho é doideira, velho. Peixe papagaio. Cala a boca, papagaio. Nossa, velho. Ele é igualzinho àquele jogo chamado Jaws, galera. Lembra? Deu uma rabada numa presa. Tá, vamos lá. E oi! Toma! Olha! Olha quem está aí! Olha o nosso amigo aqui, ó. Garupa! A gente tem esse cara aqui no feed growfish, lembra? Toma! Exibindo o comportamento mais comum ao cação raposa, este cabeça chata faz uso criativo de sua poderosa cauda. Beleza, vamos embora. Nade até a superfície na velocidade normal para entrar no modo cortante. Enquanto ele está nesse modo cortante, é possível roçar a superfície da água para seguir uma presa. Tá, mas cadê? Onde que eu saio aqui? Ali, ó. É para pegar meio que o vácuo na... Acho que é... Acho que é para pegar o vácuo meio que na... Na correnteza, né? Vamos lá, vamos lá. Sai de lá do outro lado? Toma! Quebra isso aí, mano! Sai do... Sai do... Sai do... Nossa! Que lindo esse jogo! Olha! Cara, que jogo bonito, galera! Nossa, a gente... Deu sorte, hein? O jogo é bonitaço, hein? Uou! Peguei o humano! Já era o humano! Nunca mais vai fazer mal para um tubarão! Quer caçar eu? Quer caçar eu? Você quer me caçar, hein? Ó! A barbatana do tubarão é um lembrete sinistro De que o mar continua sendo... Eita! Tá tombado o bagulho aí! Onde está o Jaws? Você não quer morrer! Lembra do Jaws, galera? Ah, eu não... Ah, como que ele falava? Ah, eu não quero morrer! Acho que era isso que ele falava. Deixa eu pegar esse douradinho aqui, ó. Esse aqui também tem no Feed Growfish, hein? Tô com saudade de jogar Feed Growfish. Pena que não tem mais atualização. Tô com saudade de jogar Feed Growfish. Saltar? Ah! Vou! Aí sim, garupa! Olha aí, ó! Garupa! Oh! Ho, ho, ho! Garimba! Vamos lá! Nossa, o mar inteiro é nosso, cara! Vixe, a gente é o rei dos mares! Reis dos sete mares! Meu! O que é isso, cara? Caraca, olha o tamanho da âncora! Meu Deus! Olha o tamanho da âncora, velho! Daquele cargueiro! Pô, podia ter visão em primeira pessoa, né, mano? Ia ficar mais louco, né? Se fosse... Olha o tamanho do navio, velho! Meu Deus! Imagina isso aqui de noite, galera! Vai dar um medão! Apesar que a gente é loucão, né? Requer no ancião... Ah, não dá pra ir, não? Mas é dono do mar aqui, mano! Ó, você pode saltar... Cortante pra alcançar o inimigo acima da água, tá? Aperte pra saltar no modo cortante. O Cabeça Chata realiza uma façanha acrobática digna de uma ordem, cruelmente aprisionada e exibida em espetáculos de patas marinas. Pronto! Olha lá, olha lá, galera, olha lá! Tcham, tcham! Tcham, tcham! Submergir! Tcham, 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 tcham! Arremeter! Você pode ganhar uma rajada de velocidade se arremeter! O que que tem que é essa daí? A velocidade do Cabeça Chata é impressionante para um grande empreendedor marino. Ó! Você vai morrer! Vamos tentar pular. Oh! 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 You're gonna die! Você quer morrer? Nossa, mano, que enxavamento, velho! Para cima de a sua superfície para soltar fora d'água. Nossa, olha isso! Acabei com tudo, velho! Você tá doido, velho! Pra sair d'água? A gente pode sair d'água? Como assim, mano? Bom, vamos ali, vamos ali. Tem um humano ali? Quer ele escapar? Segure no objeto para chicotear. Para chicotear. Ups! Chibata! Outra vida, mano Submergir Caraca, eu sou muito destruidor Olha o humano, olha o humano Você gruda e depois te bata Nossa, vocês viram isso? Deu um rolamento Submergir Nossa senhora Caraca, que demais Que jogo da hora, hein galera Que jogo maneiro Eu quero pegar um humano Eu não gosto de um humano Ai, mato mesmo Venha humano Venha, vou levar você pra cá Seu vagabundo Olha o tubarão aqui Fica com merda Tenha um medo de mim Pontes vida Pontes vida Só manobras, mano Altas manobras, mano Nossa, Tony Hawk do bagulho Vou levar você pro fundo Vou te devorar Peguei no bracinho No bracinho mesmo Tá doendo, tá doendo Cala, cala, cala 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 Gordinha deliciosa Como mesmo Se achar ruim Como mais Bom Mate os banhistas Terror da Bahia É, terror dos baianos É isso aí mesmo É, eu sou mesmo Se brincar com nós A bola come Deixa eu pegar ali Aquele cara ali, ó Fiote Você tá nadando Numa praia Pra lá Ele é poluída O que você acha Que você vai achar aqui? O que você vai achar aqui? O que você vai achar aqui? O que você vai achar aqui? Vai, vai Não vai voltar Não vai voltar No próximo as férias Você acha que você vai achar O que aqui nessa baia? Essa baia podre Ó, 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 ó Ó, ó Vou pegar aqui, ó Ó Nuuu Quem que tá aí? Knock, knock Sou eu Quem que tá aí? Quem que tá aí? Hã? Hã? Fia Fia Quero matar Quer me matar? Não toma Ah Quem que tá aí? Quem será que tá aí, hein? Deixa eu pegar Essa douradinha aqui Só pra me comer Dá pra me encher, ó Ó Ó O grito no silêncio Do Eu não quero morrer Cadê? Eles falam, né? Agora os gritos aqui Tá Oh my god Deixa eu deitar Ó Ó Knock, knock Quem é? Uh Estourei Hã? 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 Ah Corre, 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 corre Toma Caraca, não sobe minha energia, não? Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu pegar uma douradinha aqui Come, come, come Boa Toma Ó Rapaz Cadê? Cadê os caras? Tá aqui Ó Tá com medo? Tá com medo? Hum Ó Ó Destruí, destruí Ó Destruí, Twitter É contigo, mano Hum Quebrar esse barco Não vai ter mais barco, não Ai, tomar banho Não tem mais barco, não E agora Ah, caçador Ah, você quer mais, né Tá fazendo alvoroso Tá fazendo alvoroso mesmo Alvoroso mesmo Seu Vagavão Caipira Vem cá Ó E agora Quer atirar de novo em mim? Atira de novo aí Que eu sou o dinossauro Dos mar aqui, mano Ó O tubarão é tão escorregadio Quanto mortal Exatamente Ó Rabada Uh Vem cá, caçador Você quer brigar? Caraca Porra Vou pegar esse tubarão Eu mesmo Vem Vem O que que é isso? Olha os dentes do bicho Eita Que vai dar uma capa bonita Ah, é? É treta que você quer? Então, bora Tô chegando com a janta Ó Eita Nasqueira Escape De que captura você Caraca, mano Me matou Lazarento Que vagabundo Caraca, mano Que bicho Cusão É Esse berra Era do meu pai Mas não é isso Tubarão, não Não o que eu tava procurando Como sabe? E eu sei lá Não é o mais bitelo Você acha que esse grandão É o mega? Nossa O cara é ruim, hein, galera Esse é o último boss Nossa, eu vou ter prazer em pegar você Olha só O que que tem aqui? Vamos dizer que é dação Caraca, o bicho tá vivo Tudo bom? Como é que você tá? Aí Por que faria isso? É pra eu reconhecer ele A próxima vez Quando acertar ele Eita 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 Pega Eita Caralho O filhote responde Com um instinto De sobrevivência É melhor se desligar A desgraça Da câmera Ah Cara, eu tava dentro da barriga Daquele outro tubarão Tava vivo Caraca Que loucura Ó A gente tem esse tubarãozinho aqui Tá? Do berço à gruta Visite a gruta do Felwick Bale A gente tem aqui o mapa O mapa mundi Que é gigantesco Ou seja, dá pra gente fazer Muitos vídeos desse game Sei que tem outros canais Vendo, galera Mas veja aqui Porque aqui é o canal dos bichos Tá ligado, né? Aqui é o canal dos bichos Ó Registro Tem muita coisa pra gente fazer Meu Deus Que jogo grande Tem os caras aqui Rank de Infamia Infamia Aqui a gente vai matando Os caçadores Até chegar É tipo um Rank, né? Que a gente vai matando Até chegar nos caras A gente vai ter que enfrentar O B e o Willy Certo? Aqui tem as evoluções Muito massa Ó A gente pode evoluir Nosso tubarão Que é bala Que bonitão Nossa Vai ser muito legal Jogar isso aqui, hein, galera? E aqui tem o nosso mapa Aqui com o nosso objetivo Eu não vou continuar o vídeo Porque Tá bem Tá bem grande já, né, galera? O vídeo Certo? Olha que jogo bonito, velho Caraca, o objetivo É fora da Do mar? É fora da água? Gente, é bem pequenininho Quase não Dá pra ver, velho Tá, beleza Ó, 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 ó Tá Aqui pula Aqui emerge Beleza Tranquilo Ó Então deixa Vamos combinar assim, galera Deixa o seu gostei Deixa o seu... Se inscreve no canal aí Deixa o seu like Deixa o seu comentário E aí eu trago um monte de vídeo seguido Beleza? E é isso Beijo vocês no próximo vídeo, galera O jogo é incrível Vou trazer ele completo aqui no canal E é nóis Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau